Olá, tudo bem com você? Espero que sim. E vamos para a nossa segunda aula, nosso segundo encontro aqui. E hoje, conforme prometido no encontro anterior, eu vou falar do colapso da função de onda. O que é colapso da função de onda? O colapso da função de onda é igual ao desejo consciente. Então, para desenvolver uma consciência próspera, você tem que entender o que é esse colapso da função de onda. Então, o colapso é a escolha daquilo que a pessoa quer, o desejo dela, aquilo que ela deseja. Quem me acompanha, recorda do que vou falar. Desejo ardente, o desejo de Napoleão Rio. E principalmente, gente, deixando claro aqui, um desejo que não seja um desejo que seja benefício só para você. Mais adiante, na aula, você vai entender isso. Mas um desejo que possa contribuir na vida de outras pessoas. E se você já me acompanhou em outros grupos, ou me acompanha pelo meu canal do YouTube, ou acompanha as lives que eu faço toda segunda e toda quinta, onde eu falo, inclusive, do livro de Napoleão Rio, ele deixa bem claro, dentro do estudo lá do livro dele, que você tem que entregar algo de valor para contribuir na vida das pessoas. Ele já estava falando de física quântica, de consciência próspera, naquela época onde ele escreveu o livro. Então, você não pode receber nada de graça. Você tem que contribuir, ajudar na vida das outras pessoas. Então, o teu objetivo não pode ser algo que só beneficie a você. Voltando, então, para o colapso da função de onda. Para colapsar essa função de onda, é preciso, então, ter o desejo. E o desejo com o sentimento, porque o sentimento vai determinar a frequência vibratória a qual você vai se encontrar. Qual é o nível de vibração que você se encontra? O que determina o nível de vibração de uma pessoa? O que é esse nível de vibração? A energia da pessoa, o campo vibracional dela. O que determina esse nível de vibração? São os pensamentos e os sentimentos dela. Se você tem mais pensamentos positivos, se você é otimista, se você desenvolve o arquétipo do amor, da verdade, da interesa, você tem um nível vibracional de alegria, de amor. Então, você começa a colapsar aquilo que você quer. Como é que eu faço para mudar o meu campo vibracional? Quanto maior é o grau de iluminação espiritual, maior é o teu campo vibracional. Maior é a possibilidade de colapsar a onda. Então, grau de iluminação espiritual. Você pensa, você cria. E o que é iluminação espiritual? É o ser que deixa o ego de lado e deixa a centelha divina agir. Traduzindo aí para uma forma mais clara. O ego, ele é formado pelo condicionamento, pelas crenças recebidas durante toda a sua vida. É como se a única maneira concreta que você tem para acreditar na vida é pelo aquilo que você vê. Então, o ego se forma a partir disso, de suas crenças, dos teus condicionamentos, pela tua visão de mundo materialista. O que é a visão de mundo materialista? Que nós somos separados uns dos outros. Que o que eu faço aqui não te influencia. Essa é a visão de mundo materialista. Agora, a pessoa, quando ela deixa a centelha divina entrar na vida dela, ela tem um canal aberto da intuição e ela faz a unificação com o todo. O que é o todo que a gente fala dentro da mecânica quântica e da física quântica? É Deus. Aí, o nome que você quiser dar. Universo, Deus, a Mãe Terra. Aí entra a tua crença. O todo é tudo. Tudo. Não só o planeta Terra. Todos o multiverso. Isso é o todo. Então, quando o ego unifica com a centelha, a pessoa pensa e cria. Quanto mais a pessoa eleva a vibração, mais perto da unificação com a centelha, ela se encontra. Ou você pode usar aí no lugar de centelha, Espírito Santo. É um nome que você quiser dar. Mas é onde o ego sai do jogo. Você passa a ter acesso ao teu canal de intuição. E para aumentar a vibração, você tem que dar significado. Para aumentar também a tua vibração, você também tem que dar significado para a tua vida. E assim começa. Quando você dá o significado para a sua vida, você começa a passar as cinco camadas da consciência ou os cinco corpos da consciência, que é o tema do nosso próximo encontro. Na prática, dar significado é trabalhar, é estudar, evoluir, expandir a consciência e contribuir na vida do próximo. Ajudar. Como assim ajudar? Ajudar todo o tempo. Todo o tempo você tem que ajudar. Como que eu ajudo? Tendo bons pensamentos. Não falando mal das pessoas. Não criticando. Encontrando uma pessoa na rua. Ajudar a pessoa com uma informação. Ou ajudar uma senhorinha a passar no trânsito. Isso é ajudar. Se você parar para analisar, hoje as pessoas, elas mal se olham. Porque elas estão todo o tempo com o celular na mão, preocupadas com os seus problemas pessoais, envolvidas no seu ego. Então, o ajudar é uma coisa assim, que quando tu fala para alguém assim, ajuda, ajuda o máximo que tu puder, a pessoa diz, que chato, que chato ajudar. Para que ajudar? Isso faz parte da unificação com a centelha. Então, dar o significado, essa unificação, trabalhar. E trabalhar não por obrigação. Trabalhar por amor, por aquilo que você gosta. Estudar não é porque alguém está te mandando. É porque você gosta de expandir a sua consciência, gosta do conhecimento. E depois disso, contribuir e ajudar. Quando você ajuda, você eleva a sua vibração. E produz mais o que? Serotonina e ocitocina. E automaticamente, você passa a se sentir feliz e alegre todo o tempo. Quanto mais você ajuda, mais feliz, mais alegre você se sente. Pare para pensar, às vezes, que você doou o seu tempo para ajudar uma outra pessoa. Que você fez uma caridade, mas não uma caridade financeira, que é a mais fácil de todas, e sim a caridade de doação de tempo para ajudar alguém, para ouvir alguém, para poder disponibilizar aquele teu tempo, como que você se sentiu quando você fez isso. Eu tenho certeza que em algum momento da tua vida, tu já fez isso. E se tu parar para analisar, tu vai ver o quanto que tu ficou feliz, simplesmente pelo ato de ajudar. E por que as pessoas não gostam de ajudar ou não ajudam? porque elas não têm tempo, elas estão envolvidas somente em suas vidas. A crença dela, o ego dela, diz para ela que ela realmente não tem tempo, que ela tem outras coisas para se preocupar. Um outro fator importante é que quando a gente faz a escolha consciente, o desejo, não pode colocar ansiedade. porque quando você não solta, você fica apegado e questionando por que que ainda aquilo que você desejou não colapsou. E quando você faz isso, é a mesma coisa que cancelar o teu desejo consciente. É o famoso efeito Zenão, que você pensou, mas você botou ansiedade. Todo o tempo você quer saber por que não aconteceu. Fica estressado, fica incomodado, fica irritado, porque as coisas não saíram ainda da maneira que você imaginou. Você está descolapsando o seu desejo. Pensa na tua escolha, faz a tua escolha consciente e solta. E o que é soltar? É continuar a tua vida, trabalhando, estudando, contribuindo e ajudando. Isso é soltar. Não ter apego ao resultado. Você está aqui para evoluir, para viver no mundo sem o apego material. Eu vou viver as coisas materiais? Ah, então, se eu for espiritualizado, aí nesse ponto tem as coisas. Se eu for espiritualizado, se eu não tiver apego material, eu não vou poder andar com o meu carrão, ter uma boa casa, ter dinheiro. Não, não é isso. Você pode ter tudo isso, deve ter tudo isso, mas você não depende disso para ser feliz. Não é isso que te faz feliz. Você já é feliz. Você já é feliz no teu ser, independente do carro, da casa, da tua conta bancária. Você já é feliz. Ou, com situações que você pode estar passando, de dificuldades, você também é feliz, independente das circunstâncias que estão acontecendo ao seu redor. porque o que te impede de ser feliz é o quê? As crenças e o ego, porque o ego fica todo o tempo ali, preso no tempo, no passado, com vitimização, ou no futuro, com ansiedade, porque não aconteceu. Solta, solta o passado, solta o futuro, e viva neste momento do aqui e agora. Continua trabalhando, continua estudando, continua ajudando. Você está aqui para evoluir, para crescer, e para se desenvolver. Quer testar o quanto de apego você tem? Vá até o seu quarto, olhe suas coisas pessoais, e através desse exercício, você vai descobrir o quanto você é apegado ou não às suas coisas. Olha quanto tempo você não usa algumas roupas que estão lá guardadas, e que você sabe que não vai usar mais, mas que você não consegue se desapegar, está entulhado. E o que as roupas têm a ver com o meu ego? Tudo, porque do jeito que eu faço uma coisa, eu faço todo o resto. Se eu não consigo tirar o apego das coisas materiais, de coisas que eu não uso mais, será que eu consigo soltar mágoas, raiva, soltar o passado? Essa é a pergunta. Um outro exemplo, eu conto você, um outro exemplo que você pode usar aí, eu conto que você já soltou a raiva, liberou, soltou a raiva, o controle, querer controlar os outros, querer controlar a forma das outras pessoas pensarem, se você já liberou o perdão, se você já pediu o perdão para as pessoas que você machucou, e também se já liberou o perdão para as pessoas as quais te machucaram, isso é iluminação espiritual. Não estar apegado. Isso faz com que você aumente o nível de vibração através do quê? Da mudança do teu sentimento. Se você não tem mais raiva, você vai vibrar em qual energia? Você vai ter pensamentos prósperos, você vai ter alegria, você vai ter satisfação, amor, então você muda o teu campo vibracional. Quando, por exemplo, estamos passando por algum tipo de carência, por limitações, se você hoje passa por alguma limitação na tua vida, por alguma carência, é porque você está preso no ego. E não está permitindo o quê? A unificação com o todo, com a centelha divina, com o Espírito Santo. Eu estou falando aqui porque cada um tem a sua crença religiosa. Mas como eu estou falando de física quântica, eu estou dando vários nomes para a mesma coisa. Então, quando você está na carência, está na limitação, é porque você está preso no ego. E você não está permitindo a unificação com o todo. Quando o ego sai de cena, significa que você começou a experimentar harmonia em sua vida, a plenitude, e vivenciar o verdadeiro ser. Para colapsar a onda, o nível de vibração tem que aumentar. A energia do teu pensamento tem que ser de amor, de alegria e de gratidão. Por isso que dentro dos meus cursos, tanto online como presencial, vai ter o exercício da gratidão, vai ter o exercício da alegria. E por quê? Porque quanto mais você desenvolve consciente essas expressões de gratidão durante o dia, você muda o teu sentimento. E aí você começa a fazer a unificação com o todo. E por que escrever? Por que expressar várias vezes gratidão durante o dia? Porque enquanto não está lá no teu subconsciente, impregnado, essas novas crenças, você vai acabar esquecendo. Então, de uma forma racional, você imprime na tua mente subconsciente aquilo que você, que a tua mente, que o teu cérebro te engana, e não permita que você vivencie a alegria e a gratidão. Então, independente do que hoje esteja acontecendo na tua vida, tem que ficar claro aqui pra você, pra você poder desenvolver uma consciência próspera. Você tem que desenvolver sentimentos de alegria, de gratidão e de amor. se hoje as coisas não estão acontecendo como você gostaria em sua vida, é porque você está criando a tua realidade, a realidade em que você vive hoje. Você é o co-criador da sua realidade. Quando você entende que você é o co-criador, você pode mudar os teus pensamentos, a tua atitude mental pra colapsar, começar a colapsar aquilo que você quer. O colapso da onda só pode acontecer na presença de um observador. E o observador é um sujeito consciente das suas escolhas, consciente daquilo que ele quer. Não consciente na forma, no pensamento do ego. Aqui está o paradoxo. Não consciente com o ego e sim com consciente com a sua intuição. quando não conseguimos colapsar a onda, colapsar os nossos desejos ali, qual a explicação que existe por isso? Tá, Andresa, mas olha só, eu estou unificado, eu estou vibrando na alegria, eu já programei, reprogramei o meu subconsciente, as crenças, saí do ego e mesmo assim eu não estou conseguindo colapsar aquilo que eu quero. Qual a explicação existente pra essa situação? Bom, a primeira coisa, o primeiro engano que tem que pensar quando se pensa em colapso de onda é que você não pode colapsar com o teu ego. Por isso que na próxima aula nós vamos aprofundar lá nas cinco camadas da consciência pra você aprender a intuir, começar a passar as camadas e ouvir a tua intuição e através da tua intenção vem a intuição e você começa a colapsar de uma forma consciente sem que o ego esteja em jogo. Então, na próxima aula nós vamos falar sobre as camadas da consciência e aí você vai poder entender melhor a questão da escolha. A escolha é baseada na intenção e na intuição. na verdade você faz a intenção e você recebe a intuição. Quando as escolhas acontecem vamos voltar quando acontecem escolhas diferentes daquilo que escolhemos o que pode estar acontecendo? Vamos pegar um exemplo que o Amit Goswami ele fala muito dentro dos treinamentos dele e fala dentro dos livros dele. Imagine duas pessoas num sinal de trânsito. as duas querem o sinal aberto para poder passar. As duas querem estar ali que o sinal seja verde mas não pode porque num cruzamento vai dar acidente. Sendo que isso não é possível. Então, quem é que colapsa a onda? A consciência original. O que é a consciência original? É Deus. Essa é a consciência original. Quando você colapsa com o ego e você não consegue atingir aquilo que você quer é porque você não fez a unificação com Deus. Você não ouviu o que vem da tua intuição do teu ser. Isso é colapsar a onda. Eu quero até inclusive fazer uma referência ao Amit ao físico com o Amit Goswami o qual eu tive esse ano com ele um retiro no interior de São Paulo e ele diz o seguinte eu gosto muito disso que ele fala dentro do treinamento dele. ele diz se você assistiu o filme O Segredo e sentiu-se inspirado pela mensagem do filme ao ponto de imaginar que pode manifestar qualquer coisa qualquer coisa e se não conseguiu após algumas tentativas seria ótimo lembrar-se de uma lição da física quântica a intenção de uma manifestação deve-se sintonizar-se com a consciência não local o que é a consciência não local é Deus é a centelha divina então quando você se sintoniza com a consciência não local com a centelha quando você faz a unificação com a centelha divina você passa a ouvir a tua intuição você passa a colapsar aquilo que você quer o que que ele o que que ele quis dizer além disso conheça a você mesmo liberte-se do ego faça a unificação com a centelha divina que você vai colapsar aquilo que você quer um exercício prático que eu gosto de explicar dentro das minhas aulas lá dentro do meu do clube do assinante da terapia da riqueza pega um caderninho pra você já começar a entender e se conhecer cria o diário um caderninho e dá um nome pra ele diário dos sonhos quando você for dormir a noite você intenciona que você quer lembrar dos teus sonhos esse exercício é fundamental pra que você comece a conhecer aquilo que está programado no teu subconsciente você pode ser que nas primeiras noites você não se recorde dos seus sonhos que ele não seja claro mas com a prática todas as noites você intencionando estando com teu caderninho do lado pra acordar e a primeira coisa e ali anotar você depois você lê você começa a entender o que que é o teu ego e aí você começa a se libertar de crenças porque você trouxe o entendimento que teu ego lembra que eu já falei formado pelas tuas crenças pelo teu condicionamento então essa é a atividade pra você praticar aí pra que você comece a colapsar a onda mas lembrando você vai colapsar a onda com a unificação com a centelha de vida centelha divina você vai colapsar a onda com a iluminação espiritual se você acredita que pra ser iluminado espiritualmente você não pode viver no mundo é porque você tem uma crença você lembrando você pode ter tudo que você quer aqui todos os bens materiais tudo que você quiser mas você tem que soltar o que que é soltar estar no mundo e não ser do mundo não ter o apego o apego ele vem do ego ele vem de uma falta de uma escassez que também vem do ego uma consciência próspera ela não tem apego ela vive as coisas do mundo tudo normal mas ela não tem apego isso quer dizer eu sou feliz eu tenho amor independente do que esteja acontecendo na minha vida feito gente eu espero que vocês tenham gostado espero que vocês contribuam aí com entendimento de vocês compartilhe comigo o que que vocês entenderam o que que vocês acharam muito obrigado nos encontramos amanhã no próximo encontro e aí vou falar sobre as cinco camadas da consciência e aí Obrigado.